É, o Vale Sorte tem realizado o sonho de muitas famílias. Na última semana, o apresentador de Nossa Gente, João Carlos, foi até o município de Japurá registrar a entrega de mais um prêmio. O sortudo foi o senhor José da Silva Souza, de 48 anos, muito conhecido na cidade, e recebeu um cheque no valor de R$ 2 mil. Vale Sorte, construindo a felicidade das famílias do norte e noroeste do Paraná. E atenção, domingo tem mais sorteio. Adquira o seu Vale Sorte e boa sorte!